Música Podem falar, duvidar, tentar me iludir, tentar me enganar Minha fé armada está na rocha que vai abalar Todo mundo pode até tentar, mas não vai me parar Eu tenho um chamado, eu sôr filho, desde pequeno eu fui escolhido Podem falar, duvidar, tenta me iludir, tenta me enganar Minha fé, firmado está, uma rocha que não vai abalar O mundo pode até tentar, mas não vai me parar Eu tenho um chamado, eu sou filho, desde pequeno eu fui escolhido Firmado na palavra, eu tô nela Senão eu fico preso numa cela Um inimigo olhando da janela Querendo me ver cair, jogando armadilhas pra me destruir Hoje eu sei quem sou, este jogo já virou Eu sou filho do Senhor, meus pecados perdoou Se ele fala eu vou, dependo dele amém Quando diziam que eu não era ninguém Faz um favor que pra mim, pra sua vida não pense em dar fã A inveja é muito grande, eu sei Eles invejam só filhos do rei Para, chega a sua hora Mesmo que demora, pode descansar Podem falar, duvidar, tenta me iludir, tenta me enganar Minha fé, firmado está, uma rocha que não vai abalar O mundo pode até tentar, mas não vai me parar Eu tenho um chamado, eu sou filho, desde pequeno eu fui escolhido Podem falar, duvidar, tenta me iludir, tenta me enganar Minha fé, firmado está, uma rocha que não vai abalar O mundo pode até tentar, mas não vai me parar Eu tenho um chamado, eu sou filho, desde pequeno eu fui escolhido Ah, 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 ah Ah, 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 ah Yeah Yeah Eu tenho um chamado, eu sou filho, desde pequeno eu fui escolhido Eu tenho um chamado, eu sou filho, desde pequeno eu fui escolhido